Eu não sei se eu não vou me arrepender, cara. Hoje vai ser tenso. Começando mais um vídeo por aqui, direto das termas de Polques, no deserto de Eduardo Varou, a começo da Bolívia na nossa jornada. Um vento que vocês devem estar escutando aí no áudio, cortante, cortante. E pra enfrentar tudo isso, essas termas vão muito bem. Agora eu tô criando coragem, porque a moto ficou lá e me bateu a fome. E eu quero ficar aqui mais uma meia hora, pelo menos. Criar coragem pra ir até lá de cueca, tudo molhado, pegar esse vento gelado e água pra comer. Olha, fiz um teste aqui, não sei se dá pra encarar, não. Vou ficar com a boca torta ainda. Tá quente aqui dentro. Sair no gelado e voltar no quente. É, ficar com a boca da Nike. Tá maluco, Murat? Acho que vamos ter que deixar pra comer só na janta. É, não adianta agora, tem que criar coragem. E não, não é pra comer. É pra sair pra continuar a viagem. Porque o caminho é cumprido, vai seguindo a cada direção. E até nós chegarmos no geyser, vai demorar. E ainda temos que ver o perém que vai ser pra acampar com esse vento. Então tem que sair correndo daqui. Porque o frio tá de matar. Pegar nossa super toalha de banho. E pelo menos uma parte da roupa. Aqui dentro tá bem melhor. Sem vento, pelo menos. E olha só. Brasil. Pena que picharam a parede. Mas, tem vários brasileiros que já passaram por aqui. Frio. E olha aí. Gente importante, famosa do Brasil, passou aqui já. Quem acompanha o Vivendo Mundo Afora. Popular, o VMA. Então tá aí. Registrado. Vamos agora partir o estrado novamente. Continuar a nossa jornada naquela direção. Sentindo os geysers, sol de la mañana. Vamos pegar a estrada. Mas, não sei antes, mostrar o resto aqui pra vocês. Então, o complexo aqui de polques. Das termas de polques. É bem estruturado. Tem aquela casinha pra gente trocar. Aqui também tem uma... Um prédio novo que estão construindo. E tem mais piscinas. Olha ali, ó. Umas mulheres estão ali tomando banho com seus filhos. E várias. Existem outras assim também, menores. Só que nem todas as temperaturas são constantes. Aquelas que a gente tava é a melhor de todas. Com temperatura na faixa dos 40 graus. E... Mais de 4 mil metros de altitude. Caminhar e falar com vocês. Cansa pra caramba. Bora cansar a nossa moto agora então também. Motor devidamente aquecido. Vamos nos despedindo aqui das termas de polques então. Ou água boa. Nosso amigo lá na janela. Então, aqui tem toda uma estrutura. Muito bacana. E ainda bem que trocamos dinheiro. Boliviano lá em São Pedro de Atacama. Porque senão a gente chegaria aqui. E nem poderia tomar banho. Agora o nosso banho de hoje tá garantido. Tchau. Pessoal. Muito gente boa aqui. Tirando o Playboy de deserto lá. Que vendeu o ingresso. Conforme eu contei no último vídeo então. Simbora agora então. Olha só. Essa paisagem. Simplesmente espetacular. E a gente segue. Sentindo o geyser. Sol de la manhã então. Mais um lugar que a gente vai visitar. Aqui no deserto Eduardo Alvaroa. E a ideia é enfrentar. O frio que tem lá. Pra acampar. São 4.900 metros. Sob o nível do mar. Olha só. Que bonito. A gente então vai subir mais do que aqui. Porque aqui a gente já tá. Com altitude bem elevada. Mas ainda vamos subir mais um pouco agora. E vamos ver como é que vai ser. Pra enfrentar o vento lá também. Porque hoje o vento aqui tá soprando forte. E a tendência. É só piorar. Quanto mais sobe pior fica. E com essa paisagem espetacular. Fantástica. De um dos desertos da Bolívia. Com a cueca pendurada. Pra secar a água termal. É que eu vos convido aí. Pra se inscrever nesse canal. A volta do mundo. Mais maluca. E aleatória. Pelas. Pelas estradas. Mais inóspitas. E diferentes. Você só vai ver aqui. Então dá uma força aí pro canal. Se puder também compartilhe com seus amigos. Porque juntos. A gente pode ir cada vez mais longe. O combustível da Pop. É a gasolina. Mas o combustível todo desse canal. Emana de vocês. A gente pode ir para kaspar. E aí Tchau. Segundinha apanhando, primeirinha agora Olha só a moto, opa, a moto e a gente sofre É coisa, ventania, mas a paisagem, olha só, é bonito demais Eu acho top demais esses desertos Nós vamos aqui, a pastelesma, subindo as montanhas E admirando as outras que estão ao nosso redor E essa vai ser as paisagens dos próximos dias então E olha aí, meio do nada cara, um gasoduto e esse negócio aí Não sei o que eles exploram aqui Mas enfim, é algum mineral nessas atividades vulcânicas Muito doido cara 50% de bateria E já começou a nossa encrenca com gravar vídeo Desliga a câmera de tão frio que tá Olha só que doideira ali, é tipo um posto de enxofre E tá um vento gelado pra caramba Mais seis quilômetros pra gente chegar Até no geyser sol de la manhã A ideia é fazer e procurar um lugar pra botar a baraca Porque se agora já tá esse frio Imagina a hora que escurecer Então tentar achar um lugar protegido do vento Porque com esse vento também não rola camping Fazer uma sopa pra espantar o frio Pular pra dentro da baraca e dormir E essa é a estrada que vai nos levar até os geysers Então, sol de la manhã Tomara que a gente encontre um lugar protegido do vento Senão não vai ser fácil, cara Tá muito frio Sem sombra de dúvidas essa De toda a viagem até agora Vai ser a noite mais fria Temos que se proteger Geysers são geralmente de origem vulcânica Campo geotérmico E olha só essas pedras aí também Todas de origem vulcânica Tá frio pra caramba Já consigo avistar aqui no meio desse deserto Os vários geysers Top demais Vamos ter dois panoramas Vamos ter a visita hoje E amanhã No nascer do sol Que inclusive é o nome desses geysers Sol de la manhã E é um campo geotérmico gigante Olha, aqui tem geyser Lá tem geyser E pra cá desse moro Tá cheio deles também Dá pra se ver daqui De um panorâmico Caramba, é forte pra caramba Muito mais forte que o geyser Porque nessas horas Lá quando sai o sol Tudo desaparece Aqui Tá tudo muito permanente Muito forte Olha só que da hora Estamos chegando galera Estamos chegando Juntos vamos explorar muita coisa Nesse mundo ainda Olha só Aquela fumaceira ali cara E é muito forte Cara, que pressão Escuta Caraca Isso sim que é um geyser Que doideira Um catingão de enxofre gigante Imagina a pressão Que essa origem vulcânica causa Embaixo desse chão A estrada aqui não é das melhores Mas vamos seguindo Tem mais um monte de geyser lá Nós logo vamos lá Só que olha aqui Tem uma construção Seria bom demais Se tivesse lugar Pra dormir Abrigado Do vento Vamos chegar aqui pra ver Como é que é Esse lugar Tem dias que é bucha né Pop Ah E olha aqui Tá pura merda Esse litro é nosso O pessoal caga por tudo aqui E aqui em cima E aqui em cima também Mas Não me parece Tem nada melhor Ao redor A não ser que for montar Aqui fora Defende um pouco Do vento Mas melhor Seria aí dentro Será que dá pra nós Tentar limpar isso aí De algum jeito Então vamos tentar O capai zida Até a cueca Ah, se cagou nas calças, o praga Deus, beleza Tá fedendo um pouco aqui, sabe? Bastante, pra falar a verdade Já é alguma coisa Tá menos pior Um pouco menos Tamo um pouco menos na merda Bora lá ver o geyser Então viemos caminhando De Lado fundo 4.900 metros Deixa eu fechar o capacete aqui Porque se não Muito vento Um fedor de enxofre Dessa atividade vulcânica Gigante E olha aqui Aqui é diferente Do que lá do geyser o tátil No momento Não tá Jorando tão alto a água Pela manhã É mais forte Só que olha só Cara, é muito doido isso, cara Muito doido E aqui é mais liberto Olha Todas essas Valetas Esses buracos Saem geysers Fervendo Olha o barulho Fervendo ali Olha só E eu tô de capacete aqui Pra evitar o frio E também Pra Conseguir gravar Com todo esse vento Fica um pouco melhor O áudio Olha só Que doideira, cara Aqui é pressão, moço Olha só Muito quente Olha esse Aqui sai água Olha só Caraca Caraca E dá pra chegar Do ladinho Aqui Que doideira, mano Olha isso Que fedor Sair essa poeira Porque tem mais buraco Não dá pra riscar Cair lá dentro Já era Que massa, cara Olha só Essa paisagem, galera Geysersal De la manhã Olha isso Olha só isso Uhul Incrível Cara Que da hora Trazer vocês aqui Que da hora E olha ali A gosma Que vai formando Sabe o que é Aquilo É gelo Da água Que sai daqui Respinga lá E lá Já tá congelada Será que vai fazer Frio a noite Uhul Que doideira Cara Que doideira Esse lugar Olha só Isso Dá pra caminhar No meio Dos geysers Barro Barro Brotando Fervendo Por toda Toda Parte Olha só Esse cenário Simplesmente Espetacular E olha aqui O que que eu achei O tamanho Do buraco Cruzes Olha só Isso aqui Cara É simplesmente Espetacular Tem mais outros Grandões lá Vamos dar uma caminhada Temos um pouco De tempo ainda Antes de Escurecer Lama Lama Fervendo Pra todo Lado Olha só Olha aqui Cara Do céu A terra Rache Simplesmente Ferve Caramba Que da hora Olha isso Cara É como se Tivesse Na boca Do vulcão Que doideira Olha a lama Fervendo Lá Faz barulho Alto Pra caramba Escuta aqui Olha ali Uh Voabaro Aqui em cima Cara Caraca Olha isso Olha isso Galera Tudo aqui Tá fervendo Tudo Tá fervendo Uhul Que da hora Olha aí Mondarelo De turista Nos 4x4 Mas Fica uns minutinhos Aqui E já segue Mas Vamos de volta Lá pra nossa casa Agora Já vimos Boa parte Dos geysers No pôr do sol Olha só Que paisagem Um vento Cortante Galera Ia tentar botar Esquentar Isso aqui Pra jogar Nos pés Só que aqui Não é geyser Com água Tem muito barul Vai sujar Todo litro Então vamos ter que dormir Com as meias grossas Hoje E olha só O que aconteceu Quebrou minha cadeira Arrebentou O elástico Tem que cuidar Agora vai ficar Meio assassino Isso aqui Aqui Essa é a nossa janta De hoje Terminado Arrumar as coisas Aqui Encher o colchonete Tirar esse capacete Botar uma matoca E mais umas mudas De roupa Porque estou congelando Já Bora fazer a janta Pra saltar Pra dentro da baraca Eu não sei Se eu não vou me arrepender Cara Hoje vai ser tenso Olha aqui Já está Um décimo negativo E olha Ainda tem sol Lá nas montanhas Se bem que aqui Onde a gente está Não tem mais Botei mais Uma segunda pedra Por baixo Estou com três Par de meia E olha só A luta que é Pra conseguir fazer Caregar as baterias Estão vendo Aquela luzinha vermelha É a GoPro Só assim Pra carregar Porque esfria Descarrega tudo Com cinquenta por cento Já para de gravar Não tem o que fazer Pro Powerbank Jogar a carga Pra GoPro Tem que esquentar ele Porque aqui nesse frio Ele não libera a carga Pura bucha Cara Olha aí Vamos esquentar Vamos fazer uma sopa Cabelinho de anjo E daí saltar pra baraca Com sopa e tudo Vamos comer lá dentro Estou cagado e frio E não tem jeito De ferver essa água Tive que botar a tampa Aí agora Pra ver se perde Um pouco menos De temperatura Pra ver se ferve Isso aí Porque tá difícil Já tá começando A escurecer E nós estamos Aqui fora ainda E já tá Ó Sete décimos Abaixo de zero E eu tô com os pés Mesmo com três Meia e calçado Congelando Cara Eu inteiro Na verdade Preciso ir lá Pra dentro Pra ajudar Nessa questão Dos pés Eu vou Tentar ferver Esse litrão Com água também Pra jogar lá Nos pés Do saco De dormir Porque senão Já tô vendo Que é perengue Eu tenho mais uma calça E um casaco Na moto Mas vocês não vão acreditar O cadeado É de segredo Com três números E agora Com os três números Do segredo Não abre mais Então temos que se garantir Vou esquentar Esse litrão De água aí Pra jogar lá Dentro do saco De dormir também Tive que mudar A estratégia Não deu mais Pra ficar ali Não esquenta A água Demora Pra caramba Por causa Da altitude E já tá Menos um grau Eu tava cagado E frio Então Agora Trouxe o fogareiro Aqui pra mais perto Vou ter O corta-vento Vou deixar Esquentando a água Enquanto isso Eu consigo Entrar dentro do saco De dormir Pra ir me esquentando Um pouco Hoje vai ser tenso Cara Ó o ventinho Batendo aí O vento diminuiu Um pouco Parece Mas o frio aumentou Pra caramba Depois que a gente Tiver a sopa pronta Aí eu consigo Fechar essa porta Também na baraca E aí com a sopa Aqui dentro Tomar uma sopa Bem quentinha Vai ajudar bastante Mas até que Esquenta essa água E vai demorar Pra caramba Não fazia ideia Que ia demorar Tanto Olha só Tão tempo E nada Mas tudo bem Faz parte Do show Meu amor Vamos superar Mais essa Assim pelo menos Consegue Eu já esquentei A panela mais Grande Dá o valor Da térmica Bem certinho Aí então Eu esquentei A térmica Tirei da panela Botei na térmica Botei do litro Na panela Enchi ela bem E enchi a panelinha Pequena também Sobrou só um restinho No litro Aí eu tomei Aí não é jogar fora Aí eu peguei Aquela água fervida Joguei no litrão E A água Da panelinha pequena Tá aqui Fria ainda Que depois É Depois eu vou esquentar Pra fazer a sopa Na verdade Porque aquela água Da panela grande Vai vir parar aqui Pra completar O resto do litro Que falta Então vai dar bem Bem boa Bem certo Agora já melhorou Um pouco Mas lá fora Não tava dando Pra aguentar Aqui dentro Vai ser Top Vai dar pra dormir Tranquilo Tenho fé Tá aí pronta A nossa sopa Agora bora comer Antes que esfria Porque pensa Um negócio Que esfria rápido Jogar isso aqui Pra fora Isso aqui também Fechar a porta Da baraca E já era Aí ó Agora sim A nossa mesa O que que é hoje A nossa toalha Que molhou lá Tava secando E a cueca Que molhou lá também Nas águas termais Agora vamos Esquentar o pelo Ah cara Que Benção de Deus Isso cara Ai obrigado senhor Tá bom demais Aqui cara Eu tava morrendo E fome também Pensa numa sopa Boa E quentinha Bora matar isso aqui Então é isso aí pessoal Por hoje é só Vamos se apetrechar Agora pra dentro Saco de dormir Acho que não tem Macarão na minha cara Acabei de tomar A sopa Foi bom pra dar Uma esquentada Vou tentar tirar Esse quarto Tá vendo a jaqueta E jogar Em cima das pernas Aqui Que é onde tem Menos camadas E eu acho que Vai dar pra descansar Tranquilo Botar o celular Despertar Tentar levantar E umas seis e meia Da manhã Pra ver Os geysers No amanhecer Do dia Seis e meia Sete horas Depois Continuar A nossa aventura Por dentro Da reserva Aqui Do deserto De Eduardo Avaroa Na Bolívia Então é isso aí pessoal Se tiver o próximo vídeo É porque eu não mori De frio de noite Mas já trouxe o spot Pra dentro da baraca Qual coisa Dá pra apertar o botão Se bem que até Que alguém chega Eu acho que Eu se fui igual Mas não É brincadeira Brincadeza à parte Agora tudo certo Já testamos O saco Dormir Até menos Oito E foi tranquilo Hoje Talvez chegue Numa temperatura Muito parecida Ou mais frio Acredito que Aí na faixa Dos menos oito Menos dez Pode ser que chegue Mas tudo isso A gente vai descobrir Juntos então Obrigado Você que ficou até aqui Como vocês estão vendo Essa realmente É a volta ao mundo Mais maluca Que vocês vão ver Então Pra dar uma força Pra esse canal Eu preciso contar Com o combustível De vocês Então Se inscreve aí Compartilhe o canal Com seus amigos Isso é muitíssimo Importante E se você quiser Dar uma força Ainda maior Tem outras formas também Tem o Pix na descrição Dos vídeos Que muita gente ajuda E eu agradeço De coração Tem também a lojinha Lá no Instagram Tem boneca Camiseta Chaveiro Adesivo Livros E eu tenho certeza Que você vai gostar Porque é tudo Extremamente pensado E feito Especialmente pra vocês E também tem o Apoia-se Que tá aí na descrição Dos vídeos A partir de 24,99 Você pode acompanhar A viagem Em tempo real Através do Spot Em relatos Fotos E tudo mais Através do grupo Do WhatsApp Então Bora dormir agora Um beijo no seu coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau